Fala galerinha, tudo belezinha com vocês? Aqui a Tia Alexandra na área pra contar pra vocês um spoiler, uma novidade que surgiu aqui no universo PKXD. Então vocês sabem, né, que qualquer novidade, qualquer assunto a gente corre pra contar pra vocês. Então fica antenado aí, fica ligadinho, tira a cera do ouvido pra ouvir melhorzinho de boinha. E não se esquece de deixar o like aqui pra gente, se inscrever no canal e deixar o sininho ativado na opção todas. E compartilha porque tem muita gente que não sabe desse spoiler. Então bora que bora, galerinha. Bom, lá na praia, no universo PKXD, lá no mundo da praia, no mundo das lojas tem a praia. Teve um cientista que estava caminhando por lá e ele viu algo de muito estranho. Enquanto eu vou caminhando com a menina Isadora Gonçalves aqui, eu vou conversando com vocês, tá bom? Bom, olha só, foi a mensagem, foi recebida do Charlie ou da Charlie. Sei lá se é o Charlie ou a Charlie ou se é a Charlie, a Domílio, o negócio do Natinat lá, que vocês sabem, aquele grupo lá, Natinat. Eu não sei, não sei qual que é a pessoa, se é o Charlie ou a Charlie, é uma das pessoas. Falou assim o seguinte, ó, aconteceu algo estranho, tá? Muitos mistérios ainda habitam o universo PKXD. Será que você consegue desvendar este enigma? Prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Há cerca de um mês, um misterioso cientista do universo PKXD caminhava pela praia, quando avistou um objeto na areia. Atenção, o tal do cientista lá, o homem lá caminhando, passeando aqui pelas areias da praia, de repente ele viu alguma coisa mais ou menos aqui. Vou colocar mais ou menos na posição, que é a posição que tá aí na capa, ó. Por aqui, ele avistou algo. Vocês têm que ser bons detetives e detetivas. Existe a palavra detetiva? Não sei. Se não existe, também não tô nem aí, eu invento mesmo. Você sabe que eu invento. Então, olha aqui, ó, tá vendo a areia aqui? Ele achou uma parada aqui, um barangadangue aqui. E o que que era o barangadangue? Uma garrafa. E o que tinha na garrafa? Ele ficou curioso, logicamente, né? Ele quis abrir, ele se aproximou, ele pegou o objeto, que era a garrafa. Dentro tinha um pergaminho. Pergaminho, um papelzinho escrito, um anjo barangadangue. Aí, quando ele leu o barangadangue, tava escrito o seguinte. Atenção, galerinha, escuta bem aí. É a galera que os moradores do universo PKXD têm uma missão muito importante. Eles têm que fazer um gesto, uma atitude, alguma coisa, pra poder salvar o universo PKXD. Então, a gente tem um objetivo, não sabemos qual é o objetivo, qual é o desafio que será lançado, o que que a gente tem que fazer pra gente contribuir pro futuro do universo PKXD. Então, fiquem ligados aí na área da praia, observem, caminhem, passeiem, vejam que alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai surgir na praia e a gente vai ter algum desafio pra cumprir, algum objetivo pra fazer. Pra que a gente contribua pro nosso universo PKXD continuar lindo e maravilhoso. Então, galerinha, espalha a notícia aí, porque tem muita gente que não sabe desse spoiler. Conta pra eles, faz a fofoquinha do bem, como eu falo, que aqui é pra fazer memo. A gente faz memo. E não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar o canal pra sua galerinha aí, pros seus amigos, suas amigas. Traz um monte de várias pessoas pra jogar com a gente, pra brincar com a gente, pra assistir os vídeos e assistir as lives, tá bom, meus amores? Mas, ó, conto com a ajuda de vocês, deixa eu botar a menina pra dançar aqui, que eu acho bonitinho, peraí, a pessoa na frente, aí. Ah, que bonita dançando. Então, ó, um beijo da Tia Alexandra, Tia Alexandra, eu amo vocês do fundo do coração e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho